Oiê! Tarde! Gente, nós estamos começando o vídeo hoje num elevador e como vocês viram no título desse vídeo eu vou mostrar o quarto da Giovanna Martins pra você Gente, a Gi é uma garota de 16 anos mas o quarto dela é um quarto de quê? Parece que ela tem seis Gente, eu vou mostrar cada detalhe do quarto da Gi vou mostrar pra vocês e quem é fã da Gi vai gostar muito desse conteúdo, eu acredito Então já fica nesse vídeo até o final que vai ter uma surpresa E é isso, gente assistam esse vídeo até o final, já deixa o seu like e se inscreve no canal Já comenta aí o que vocês querem no próximo vídeo E estamos chegando aqui eu vou mostrar pra vocês a intimidade da Giovanna Martins O Gi tá fazendo um vlog ali pro canal dele mostrando a pé novo da Gi Então eu vou aproveitar que eu tô Aí eu vou aproveitar que eu vou mostrar o quarto eu já vou mostrar a piscina também Tem uma piscininha aqui área de lazer ali dentro Ai que susto, mano Olha ali, eu tomei um susto o quarto da pessoa ali em cima tem um leão Eu achei que era alguém me olhando Aí tudo bem, tá tudo certo Tá Chegando lá eu mostro pra vocês o quarto da Gi certinho E... É isso aí Ah, eu tava no elevador a gente... O Guilherme quis sair antes pra mostrar a piscina Aí agora a gente vai subir lá e vai mostrar pra vocês Gente, eu comecei o vídeo dentro do elevador sair Deixa eu explicar pra vocês a confusão porque a gente tava no elevador e o Guilherme quis descer de novo pra mostrar a piscina Mas agora a gente vai mostrar pra vocês o... O Guilherme Pra quem quiser conhecer o apartamento vai no canal do Guilherme E pra quem quiser conhecer o quarto da Gi com detalhes fica nesse vídeo até o final É isso aí É isso aí Vou deixar o link do vídeo do Guilherme aqui nessa descrição Eu vou pôr o espelho desse aqui lá no nosso banheiro Aqui na hora Nossa Olha o barulho que você tava fazendo, mano Eu, hein Ó, ó Para com isso, palhaço Eita, como tá preparada pra mostrar sua intimidade, tá? Mostra sua intimidade pra mim, Gi Senhora Senhora, por favor Mostra o seu quarto, senhora Gente Como vocês viram no título desse vídeo Hoje vocês vão conhecer o quarto da nossa princesa Ela tá amando Giovana Giovana, mostra o seu quarto pra mim Senhora, senhora Senhora Você quebrou Interfone, sou idiota Olha o que você fez, Stephanie Nossa Quebrou? Quebrou, ela encostou Meteu as costas aqui Gi, mentira Vai, você vai tomar multa Cadê já? Ah, que susto Então, Gi Abra a porta do seu quarto pra gente Aqui Vamos lá Faz aquele suspense Deixa eu ver se você tá bagunçado Tá Posso dar uma arrumadinha? Pode, claro Gente Nossa, peraí Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Fazer aquele suspense Eita, gente Obrigada, Diego Eita, gente Não Ficou vergonha Não tem graça, até Deixa eu mostrar É da Gigi 15, meu amor Exatamente Quer zoar? Não, não vou zoar, juro Pronto Ela quer me zoar Pode zoar, eu deixo Eita, como vamos ver o ninho de amor É isso, gente Olha, que coisa mais pura Que coisa mais meiga Tem os ursinhos ali Tem os ursinhos ali Aí você fala assim Aí você fala assim Ah, é um quarto de uma adolescente de 13 anos Sim, porque a Gigi 15, mas tudo bem Até você ver essa parte aqui Aí você fala Ah, dou a criança de 10 Entendi Brincadeira, mas tá muito lindo Tá lindo Tá impecável Não, moça Ai, mas tá bom, gente Não, tá uma graça Tá lindo Ó, combinando aqui, combinando aqui Aqui eu vou colocar um quadro pra medida certinha com a minha foto Eu acho que você tinha que botar um espelho Olha o tapete Olha o tapete Olha o tapete Gente Ó, caminha rosa Rosa Como chama isso? Tudo pra combinar A penteadeira A penteadeira rosa Olha O que você tem guardado aí pra mostrar pra gente? Muitas lembranças Lembranças, né? Muito ouro, muita joia, né? O Guilherme Luiz Estefan Felipe Do nada Ó, gente Cartão de crédito da Giovanna Menina Ai, que pedi Olha, olha Olha isso Aí ela tem a penteadeira dela aqui O planejado todo rosa, né? Aí ali em cima ela tem um A coleção de ursos, né? Dela Sim, isso Aqui também tem a paisagem A paisagem Que alto? Não Gente, olha o condomínio que a Gi mora do lado Ela comprou esse apartamento Aí ela disse que a meta até o final do ano É comprar uma casa aqui do lado Nesse condomínio aqui Amém, glória a Deus Se Deus abençoar vai pra tudo certo Dei muito like nesse vídeo Você vai mostrar a piscina pra eles? Ah, a piscina Eu mostrei lá embaixo Aqui Eita mãe, gente Que medo de quem Dá pra ver Então, aqui Fica o feed Deixa eu perguntar antes Aqui eu coloquei só roupa de boiadeira Com essa calma Gente, olha o tanto de look que a Gi tem de boiadeira, véi Graças a Deus, meu É porque ela é boiadeira Aí o chapéu que tá um pouco virado Um pouco, enfim Não, isso aí é estilo É um jeito É uma coisa mais moderna, né? Short Short de quebrada Aproveitando aqui, gente De quebrada Fortalece em todos os kits Todos os kits Eu tenho todos os kits De quebrada Então se você tem Instagram Segue aqui o de quebrada Segue o de quebrada Não é porque eu sou boiadeira Que eu não posso deixar o de quebrada É isso aí, meu Entra a divulgação do lado Entra quando ela faz a divulgação dela O que mais que você guarda aí? Esse lado Aqui ficou short Aqui ficou Ah, aqui ficou tudo Ficou as coisas, né? É, aqui ficou coisa Só de academia Que eu não faço academia Só de enfeite Só de enfeite Ó, eu tenho que voltar a fazer a academia Nós temos que voltar Ó, fantasia de princesa do lado Isso aqui é os blazer Os casacos Ó, gente Essa fantasia de princesa aqui Ela comprou Ela nunca usou na vida, tá? Ela não usou pra nada Pra quem que ela comprou Também não sei Eu comprei sim Na época que eu fazia telecói Naquela agência Que vídeo que você fez? Com essa fantasia Fala, Brana Oi, que eu fazia Eu, é Esqueci agora no momento Vamos voltar Vamos voltar Aqui, vamos voltar Aqui, minhas sopinhas Bolzinhas Tal Minhas coisinhas Bolzinhas Aqui eu não deixei o moletão Porque eu fui pendurar tudo Aí eu não achei capide Deixa eu deixar o meu piercing Ai Não, a pessoa vem Que eu ensinço a casa E não traz um presente Pra casa nova, né? Nossa A gente só vem pra comer, né? Isso é o que é importante pra gente Enfim Aí eu fui pendurar tudo Os moletons Só que aí não tinha capide Aí eu dobrei um pouco Então eu comprei capide Aqui ficou umas baguncinhas Que não coube no outro canto Tipo, ó Coisa do Toy Story Os controles da TV Não, a Giovanna Ela não gosta de Toy Story Tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês Não, eu odeio Toy Story Ela não gosta, tá? A gente queria lançar mesmo Não, ela não curte Com nada a ver Com o de boiadeira também Ela não gosta Nada a ver Você acha que tá faltando Alguma coisa aqui assim? Eu acho Porque aqui eu vou colocar a TV Aqui do lado, né? Eu acho que aqui Você tinha que pôr um espelhão Não, acabei de colocar Um quadro com a minha cara ali E aqui E o que que viria aqui, hein, gente? Não sei Talvez uma foto sua de biquíni? Não, eu acho Nossa Nossa Eu adoraria Eu sei que você adoraria É, tá faltando Uma coisa aqui Tá, volta Chama ele, chama Deixa eu curiando as coisas da Gi Ah, eu acho que eu vou levar Alguma coisa de presente Ah, só sei que o pé antes de entrar Eu não gosto O que você vai fazer? Nada Cadê? Gente, o Guilherme tá pondo a camisa Pro YouTube não tirar meu vídeo Entra Entra, princesa Só pra você dar uma ideia aqui, cara Calma Calma Não, Guilherme combina com o quarto A gente tava pensando aqui Aqui eu vou colocar uma foto minha Nessa medida Nossa, é mesmo, hein Agora que você falou Eu achei que você falou Não, você falou Eu quero colocar um quadro aqui Você vai colocar a foto sua Aonde vai colocar o quadro? Aqui, nesse quadrado Esse espelho ainda Eu vou trocar a pontura dele Mais um quadro Vai colocar onde o quadro? Aqui Nossa, mas você segue Pressão Aqui eu vou colocar a TV lá em cima Ih, aqui Tá faltando alguma coisa Aqui A placa de um milhão Glória a Deus Mas vai ficar a placa de um milhão Aqui a Giovana tem que colocar Ela de foto inteira Ah, não Não, eu tô achando pra isso, meu filho Vai ser esse quadradinho aqui que é ótimo Não Já sei Faz um quadro do Toy Story bem grande assim Com a turma Ó, será que é da hora, hein Aí vai ficar o quarto da TV Gente, já não tá Não é o suficiente? Não é o suficiente? Não Eita, como já não tá bom? Eita, como pijaminha dela de criança É quentinho pra caraca É, é Hein? O que você acha, Gui, que faz isso aqui? Com até quente pra caramba, hein, mano? Não, aqui tem que ter um ar condicionado portátil Tem que botar um ar condicionado portátil Coloca o quadrinho que você falou Aqui vai ter que Ah, você tem um ar condicionado portátil Tem como colocar aqui em cima? Tem aqueles pequenininhos, né? Bem pequenininhos Ó, o ar condicionado portátil é o seguinte Ele vem com uma mangueira Que solta o ar quente Aí essa mangueira você tem que deixar aqui fora Tipo, fechar a janela um pouco Aí a mangueira fica aqui e o ar aqui Ah, não, mas eu queria colocar em qualquer lugar Não tem como Ele tem que ficar perto da janela Eu gostei do piso daqui É gostoso, né? Agora vai fácil pra limpar O que você guardou aqui? Nossa, mas curiosidade é pouca Vamos ver Aqui eu guardei tênis Tão sujos, desterco Aqui meus trocos e minha... Meu solto Olha o spei Aqui minha rotina e meu negócio Gente, pra quem tinha curiosidade De como ver Como que a boiadeira fica em casa É assim Nossa Claro, a gente me filmou assim toda Tá te ajudando Então é isso É isso, meu Ó, um presente pra você aqui Um banho de caldo Olha aí Nossa, mas o vídeo é meu E ele que ganha o presente? Gente, na verdade o vídeo é seu Só que a casa que eu comprei A parte da vida é meu, né? Cadê o presente? Não, eu trouxe ele aí, pô Nossa, a barriga a gente não faz pra comer Não trouxe ele, não? Dignidade, ele passou pela porta Entendeu? Vim até aqui e gastei gasolina Sério, louco Só o esforço que ele fez Na verdade eu não chamei, né? É, mas você veio por mim Eu só te entendi o mesmo Você é meu irmão Tá recusando meu presente? Na frente de todo mundo? Não vai embora? Não vai embora? Não, deixa eu ver Tá bom Eita, que lindo É que tá na promoção A minha irmã nunca me deu nada Ai, que linda Ai, que atitude, Giovana É a primeira coisa que ela me dá na vida É que ela normalmente gosta dela Dá pra você desgosto Dor de cabeça É Que mentira Que mentira É que a sua presença deixou o ambiente muito quente Você vai pagar a janta? Não, peraí Não, é ela que convidou Você viu? Eu só como picanha Quando os outros pagam Quando eu pago o estrogonofe Quando os outros pagam o picanha É picanha Gente, é que é sério Se a minha mãe aparecer em qualquer vídeo Qualquer pedaço do braço Ela fala Meu, escolhe o vídeo Meu, escolhe o vídeo Ela não vai aparecer Não sei porquê Minha mãe é mais gata que eu, viu, gente Ela é bonitona, isso, viu Deixa eu dar uma abração Que todo mundo sobe pertinho nessa casa, gente Esse foi o quarto da Gi Como vocês podem ver É um quarto bem Maduro, graças a Deus Graças a Deus Coisa de acertar, gente? Esse foi o vídeo Deixa o Alex Tá com a 20 anos aí Tá indo nessa Já tem um apartamento E um quarto desse jeito Olha, qual que é o seu preconceito? Você pensa o George de Gilassauro Eu não falo nada Ah, você não fala do cachorro, hein Solta o meu cabelo Solta o meu cabelo Pelo cachorro da minha vida, graças a Deus Solta o meu cabelo É isso, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse tipo de conteúdo Já deixa o seu like, então Não, eu comecei a me abraçar É falsidade, é fogo Não me abraça no dia a dia É mais foda Já acabou o vídeo, gente Já acabou o vídeo Nossa Gente, posso falar uma coisa Antes de acabar o vídeo? Pode Vira câmera Alexa Estou com problema Eu não tô precisando agora Mas eu tenho uma Alexa A gente fala Eu tô Alexa, estou com problema É que eu esqueci Eu tenho que colocar a internet aqui No conteúdo Alexa, eu sou o Paraguai A tia, ó Mil reais numa Alexa, tio É isso, gente Beijo pra vocês Se inscreve no canal Deixa o seu like E tamo juntão Ah, o Guilherme fez um vlog Mostrando a partida Nossa, ela não pode Ela quer falar, né? Ela quer O Guilherme fez um vlog Mostrando a partida de cada detalhe Vou deixar o link aqui na descrição Pra ela ver o vídeo, tá? Corre lá É isso, beijo Um beijo Tchau